Ó, a Gilzona hoje já cantou, já começou uns tratamentos com soro. Foi, comenta uma ajeção, me tomei soro. E vou jogar duro, tô muito motivada, vou voltar pra descer. Também com um parceirão desse do meu lado, é quem tá me ajudando. Gente, eu tô amando ser acompanhante da Gil, olha o luxo. Olha aqui, meu acompanhante. Fechou, vou ouvir mais vezes. Meus amores, olha o ganho de hoje da Gilzona. E olha que eu não entendo nada de futebol, viu? Mas tô amando, né, Bac? Esse robozinho é babado, viu, minha gente? Olha, eu também não entendo nada de futebol e também ganhei hoje da Gilzona. E a galera tem que ir pro Telegram, né, pra jogar duro. Não falei muita coisa não, coloca o link pra eles irem lá pro Telegram. E vou deixar o resultado do Cajuzuna fez, o que eu ganhei, viu? Olha, só vai saber das novidades do Betzord, que é o nome do robozinho, quem tá no Telegram da Gilzona. E o, bota pra descer. Lá é tudo novidade de primeira mão no Telegram. Então, arraste pra cima e jogue duro. E vem pro grupo da Gilzona, tá aqui hoje, vim, bora! Amanhã tem uma novidade. A galera que foi pra Cuiabá vai trazer uma novidade maravilhosa. Então, jogue duro, bote pra descer. Porque a Gilzona, linda, maravilhosa, eu não gostava de multijogo, porque eu não sei de nada. Mas agora a Gilzona tá botando pra descer. Apostei 250 e já o resultado, sabe quanto é? 450. Já no mês se roubou, viu? Gilzona tá botando duro e eu quero ver a galera botar pra descer. Um dia, meus amores, é hoje que o robozinho vai ser liberado com desconto pra você que tá aí do outro lado da telinha. Então, jogue duro, espere. Daqui a pouquinho o bicho vai pegar e eu quero ver todo mundo lá, viu, parceiro? Meus amores, o robozinho é 1.297. Mas meu parceiro, parceirão topado, o Lucas Tilt, deu um desconto de mil reais pra você. Então, tá esperando o quê? Vamos, jogador! E aí, tchau! E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O coro vai comer, rojouro legal! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar, que fogo eu não nego. Também não arredo. Vambora, vambora, vambora. Vambora, cachorrão! Vambora se engrosa. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora se esprega. Vambora, 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 vambora. Se acabar, neném, que nem se rame roda. Vem, vem, vem! Atualizou de novo! Rancho do Poço, cego, líder! Ei, ei, ei! Liberou, 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 liberou! Eita, deixou o link pra ele. Vou deixar o link pra você arrastar pra cima e jogaduro, viu? Ó, já tá liberado. E são apenas 200 vagas! Aproveite, já tem mil reais de desconto. Isso, muita coisa. Mil reais, viu? Mil reais de desconto. Então, olha que coisa boa pra você. Que presente maravilhoso. E poder apostar a vontade de ganhar dinheiro. Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Se acabar, neném, nesse ralho rolar. Vem, vem, vem. Vambora, vambora, vambora. Eita, aqui na doutora Paula, joga duro, ó. Menina, como é que a Gilsona vai botar pra descer aqui? A bananinha, suco verde, água de coxa. Se eu for só o que, você ia comer o que? Menina, olha, meu parceiro não tá jogando duro. Eita, já tomei sopinha. Eita, biscoitinha. Menina, tudo no grau, viu? Como é, pro bucho? Bota a roupa pra treinar. Eu não vou treinar, não. Agora não. Como é o nome? Eu vou sem roupa mesmo. Eu não preciso de roupa, não. Cala, filha do caralho. Meu irmão, porra. Você que é minha gostosa, linda, que eu amo. Lucas, eu vou dizer, Jesus abençoe, mas que você é uma benção, né? Olha, minha gente. Eita. Eita. E essa mordidinha, hein? Você gosta da safadezinha da festa, né, Gilsona? Ah, eu amo, meu filho. Uma safadezinha até que eu amo, olha. E você não tem... Faça uma cara de raivoso, Lucas. Eita. Tá vendo que você fica bonita de todo jeito? Faça uma cara de raiva, que você tá com muita raiva. Eita, ali. Você vai se cuidar agora, né, Gil? Ah, agora eu vou voltar pra descer com você do meu lado, meu filho. Eu trouxe você. Tudo dá certo. Viajou pela primeira vez de helicóptero. Ah, eu já amei, menina. Então, quer dizer, foi um sonho realizado. Eu tava com medo, mas pense como a Jesus namorou, viu? Você gostou, não foi minha gostosa. Tá. E do seu lado, meu filho, quem aqui não fica bem? Ô, meu amor. Todo mundo fica bem. E agora eu trouxe ela, que ela vai também tomar uns sorinhos ali com Jéssica, com as meninas aqui, doutora Paula. Vou botar pra descer. E qual é a meta de peso, Gilsona? Agora eu tenho que perder? Jéssica, quanto é que o Gilsona tem que perder peso? 30 quilos, 40. Eita, vai dar certinho, viu? Vai dar certinho. Agora, minha filha, você tem que focar aqui na saúde, que você já focou nos boy aqui. Nos boy. Nos doutor. Não, mas eu vou focar porque aqui tem homem bonito. Cada filha do cara vai correr. Aí dá um ânimo. Vai emagrecer, né? Acabou de ser liberado o Pix e boleto pra comprar o robô. Então, jogue duro, vá logo, não perca tempo, não. Bote pra descer que nem a Gilsona, viu? Que eu tô linda e maravilhosa e gostosa. E quero você estudinho comprando lá, viu? O Pix tá na... Tchau. Tchau.